Vamos repercutir aqui as operações policiais em algumas das nossas cidades aqui da área de cobertura da TV Leste. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos nessa terça-feira, né? Os mandados foram executados no distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga, durante a operação Bacamarte. Armas, munições e drogas foram apreendidas nessa operação. Três pessoas foram detidas. Olha o tanto de tranhada aí que foi apreendida, ó. O tenente Renato Souza, ele estava nessa operação, participou da ação policial e da operação Bacamarte. Põe ele pra falar aí, bebendo, sobre a Bacamarte. São indivíduos que já têm passagens por crimes, já que são conhecidos por envolvimentos em outras ocorrências. Um desses indivíduos por tráfico de drogas, o outro por posse ilegal de arma de fogo e o indivíduo por mandado de prisão. E também foram confeccionados dois termos circunstanciados de ocorrência, que é um procedimento que é realizado quando de crimes de menor potencial ofensivo, infrações de menor potencial ofensivo. Teve essa apreensão de drogas, grande quantidade de drogas, e também enfatizar aí a apreensão de duas armas de fogo, que foram retiradas de circulação, denotando aí as ações preventivas a homicídios realizadas aqui na nossa unidade. É porque onde tem essa tal da droga e armamento, né, e munição, isso me entende que tem a tal da guerra. Eu estou chamando de guerra aqui, é assim, usando o senso comum, né, porque é até um absurdo a gente falar que está em guerra, né, mas eu me refiro a essa quantidade de coisas criminosas que tem aqui entre nós, né. Entre nós, assim, aparecendo nas ocorrências. Eu estou no meio disso aí, não.